O que é que nos vai trazer, o que é que vai trazer, que espetáculo, o que é que vai trazer ao palco esta noite na Arrigal? Paulo Gonçalves. Mas é um espetáculo... É um espetáculo de Paulo Gonçalves, também se espera um bocado de tudo. É claro que estou a defender o último disco, que é um disco de projetos. Mas, como vocês sabem, por uma questão pedagógica também é uma coisa que eu faço. A minha escola nos fala de blues e da soul, como vocês sabem. Eu faço pop e, portanto, há canções que eu não posso deixar de interpretar aqui. O cheiro de premiso, o seito de corda, o que faz tudo, o que faz tudo, o que faz tudo, o que faz tudo. Mas vamos ter um... eu não lhe vou dizer tudo a mim, eu lhe vou dizer quase tudo. E depois o resto é o calor da noite. Essas são músicas que ficam para sempre, não é? Mas também vão ter algumas músicas que ficam para sempre. Isso. Ficaram e ficarão. Felizmente tive essa sorte. Não é só sorte, também é trabalho. Mas tive a sorte de ser ator dessas músicas que não têm idade e que atravessaram gerações e gerações e vão continuar. Mas também vou passar pelos jovens. Vou passar pelo blues, por soul, uma série de coisas. E por uma graça muito própria que eu tenho. Paulo, deixe-me começar por uma coisa que há uns tempos a ouvir. Diga lá, você está com um ar muito conversa e curioso. Há uns tempos a ouvir e que adorei. E que gostava que recordasse para o público aqui do Sousa Itália. O Paulo dizia numa entrevista, com uma vez, nos seus inícios de carreira, foi ao Coliseu. E chegou lá, ao Porteiro, e barraram-lhe a entrada, a dizer que é um artista. E dizer, bem, este indivíduo, como é que é? Gostava que recordasse isso, porque eu achei isso... Foi muito simples. Foi muito simples naquela altura. Os meios eram muito picados. E pronto, e tínhamos andado a colar cartazes nós próprios até Cascais, 10 da manhã. Tinha um espetáculo no outro dia. Tive que pedir 12 contas e tínhamos emprestado os 12 contas. Quer dizer, a minha nota é um advogado ao externo. E ele emprestou-me. Eu tinha uns cabelos compridos. Era bonito naquela altura. Agora, hoje, no que eu me transformei. E ele emprestou-me, as pessoas que eu conheço. O Coliseu, eu gostava 60 contas, porque o velho e os 12 covões gostavam de mim. E, nesse dia, cheguei tarde. Cheguei tarde, já havia uma fila enorme. E eu achava que não era para mim. Achava que aquilo era tudo um sonho. Cheguei com um saquinho de plástico, que era uma mudazita de roupa. Quer dizer, o Coliseu, o grande Coliseu. Cheguei à porta e o portário disse... Diz... E eu disse, olha, eu muito humilde, não é? Mas sou eu que venho cantar aqui hoje. E ele olha para mim. E ele não é o que eu disse. Sim, está bem. Isso é o que todos dizem. Estão a ver aquela fila? Vai comprar bilhete como aos outros? Eu fui. Eu fui para a fila. Vamos ir comparar, pegando... Eu era muito humilde. Podia dar um sketch, que é engraçado, mas é verdadeiro. Pegando nisto, que olhando para aí e olhando para todos estes anos de carreira, como é que compara o Paulo Bonzo desses tempos com aquilo que é hoje? Aumentei o meu sentido e a minha capacidade de humor. O mesmo jovem, Paulo Bonzo, que foi visto pelo portário, que foi para a fila, como é que olha hoje para esta malta nova que também procura as suas oportunidades? Ah, mas olha, eu tenho lidado com isso ao longo dos anos, e é difícil. E na altura não havia computadores, não havia... Estávamos fechados ao mundo. Você hoje está à distância de um clique para estar ao no ar com o mundo inteiro. E a competir com o mundo inteiro. Você tem que ver isto nesta perspectiva. Não é? Antigamente havia uma frase que era assim... Se fosse lá fora, agora já não há lá fora. A globalização. Existe e hoje é tudo cá dentro. Portanto, você tem que estar... E nesta globalização, Paulo, a pena insistir em continuar a cantar em português? Ao meu caro amigo, não, eu isso não estou de acordo com isso. Sempre, essa coisa do... O que é português é nosso, o que não é português, não. Está mais que provado. Eu cantei em inglês na altura de a revolução. E já era radical, caramba. E fazia espetáculos com José Cafones. E com Luís Cília. É isso que eu queria perguntar, não é? É isso que é mais radical do que em 1975 a ver uma banda de blues em Portugal. Ainda hoje é complicado, não é? Mas na altura dizia, pois, porque não canta em inglês, porque não é nosso, porque canta em inglês. Hoje em dia cantam em inglês, não é? Porque não cantam em português. Já não é essa que eu. Eu não deixo-te comprar uma oiça na China só porque é feita na China. É porque eu gosto. Faz o contrário. Eu não sou no inglês e hoje é português. Eu sou português pelas vividorias, sou pela justiça social e sou anti-carneirista. Se forem todos para ali, pois eu vou para ali. Nem que seja só por pilasa, percebe? Agora, o que eu fiz, consigo, à minha custa, são tempos difíceis e imagina, agora não está fácil agora imaginar, há uns e quantos anos atrás. E hoje deu-se um verso porque é difícil os meus imporem-se, é difícil competir. Claro, eu ganhei um, nós ganhámos um, que vieram, e que são heróis hoje, eu, GNR, o tipo de berço, o meu bolso, enfim, por aí que fora. Mas ganhámos esse treino muito a nossa custa, é uma batalha enorme, quando ainda hoje as pessoas acham que ser músico é um ferível, mas não é, é uma indústria grande e eu tenho ao meu cargo muita gente à minha volta e dou, e tenho esse empregado de ser, portanto não posso descuidar, não é uma brincadeira, sabe? É uma, é uma, é importante. Ô Gonzo, com os duetos tenho, trazido também para a Rivalta, novas vozes, dá-me especial prazer de fazer esse tipo de duetos? Olha os duetos, eu queria fazer um disco, mas não sabia o quê, não me aprescia fazer mais do mesmo, e porque andava em turnê, eu já tinha feito uma coisa com a Indem Martínez, essa música hoje está no top em Espanha, passava um ano e tal, mas nós andamos sempre um pouco, às vezes, atrasados, vou pedir o melhor do resto. E depois, já que tinha ainda Martínez, Jorge Palma, Riven In, e porque não fazer uma série de outras coisas, depois conhecer pelo Brasil, México, Inglaterra, Espanha, Cabo Verde, e tinha também já gravado o título, Angola, e portanto, dei um pouco a volta ao, quase ao mundo, e foi um desafio, porque foi muito importante, porque aprendi imenso, sabe? Também era um desafio para mim, porque queria já agora ver até onde é que passa a expressão aquilo e ia a jogo, fiz a regras para a músicas, que até em espanhol, que até no espanhol mexicano, depois com a Índia, que também é de origem cigana, e não falam o espanhol, o espanhol inglês, ou seja, com pessoas que me escolheram a mim, porque não fui a escolher eles também, não o conheci, ou às vezes a maior parte veio de fórum, que para mim foi muito honroso e gratificante, portanto, aí estava o disco. Para um artista é muito bom estar em torneio, é muito bom ter este contacto, vamos terminar, conforme começamos, é muito bom ter este contacto com o público. Eu vivo de público, e vivo de pessoas, eu andei já há anos, ainda não existiam autostradas, portanto, eu conheço a nacional, o mundo, desde sempre. Eu vivo de pessoas, eu acho que os músicos têm que ser humildes para ser músico, têm que ser sensibilidade, sentido de um olho muito grande, jogo de cintura, perceber as pessoas, perceber, e eu não posso ter o mesmo discurso que tenho em Faro, porque tenho a vida em Viana, percebe, eu tenho que conhecer as pessoas e o terreno, e somos nós que temos que nos adaptar às situações e às curiosidades, aquilo que elas querem, porque as pessoas quando me vão ver, vão para me ver, não posso desapontá-las, percebe, e é essa a minha função, as pessoas vivem sendo honros em momentos menos bons da vida, e têm aquelas duas horas, mesmo, que lhes custo, às vezes paga um pedido, virem para ter um pouco de alegria aquelas duas horas, e para mim eu fico muito sensibilizado. Não, porque é que, não, é de uma história, dá tudo aquilo que odeio-te quase tudo, só tem que dar, odeio-te quase tudo, e pode dar... Não, não, não dá-se tudo, meu carinho, eu ir lá, não há... Portanto, eu só tenho que lhes dar aquilo, porque eu gosto de pessoas, eu desde sempre, acabam o espetáculo, os meus músicos vão para a porta dela, não, eu fico mais duas horas a falar com os portugueses, e claro, eu gosto, mas não é de agora, é este centro, eu gosto. E, portanto, eu sou muito privilegiado, porque faço aquilo que eu gosto. Há pessoas que, infelizmente, não, não é? Mas hoje... E apesar de todas as dificuldades, vale a pena ser... E hoje, estou, e uma fiel para me vingar da última vez, como soube tão bem, e espero que hoje seja uma noite fantástica. E vale a pena mesmo para concluirmos, apesar de tudo, todas as dificuldades, todas as contrariedades, podem continuar a ser músicos, continuar a dar nas travas... Com certeza, mas a oiça, a oiça lá. Coabitar com os outros é uma coisa importante. A minha visão da vida... Eu penso pessoas que acho que já têm a canpa comprada do quadro de mulheres. Não, eu não faria, eu não faço essas contas, eu vivo sempre mais tarde, dia a dia. Eu vi ao mundo para dar a olhar às pessoas e para me divertir. E ter muito sentido do humor. As pessoas inteligentes são aquelas que se veem ao espelho e se leem aquelas próprias. Eu faço isso aqui. Experimentem este exercício, que é muito bom. E isso é generoso, quer dizer... Não vale a pena andarmos aqui armados em par. Eu odeio pessoas que já têm os outros, que vivem para complicar a vida dos outros. Não. Vamos tentar facilitar as coisas. Porque temos um tempo de metade de vida, percebe? Caramba. Aqui em Penafiel, isso se vinha para se vingar, está concluindo que não... Não é vingar, o quê? Não, não é vingar. Diz que quer fazer um espetáculo melhor. E se calhar nem precisa cantar de joelhos hoje no bocante. Ok. Primeiro, para terminarmos com essa filosofia de vida, de viver dia a dia, que palavras é que deixa a malta aqui de Penafiel e de Paulo Sousa? A malta de Penafiel já conhece perfeitamente. Os que querem, porque sabem que vem ver o Paulinho igual a ele e que vai ser bom para a terceira hora de segunda. Vêm para cantar. Espero que venham todos. Que me deem uma ajudinha. E que cantem comigo e tudo que souberam cantar e que se divirçam, que estejam em casa. Eu acho que vou estar em enfermeira, mas eu prefiero estar assim.